Promover o meio digital e a internet em particular, enquanto plataforma de negócio, é um dos objetivos da Portugal Internet Week. Decorre de 13 a 23 de outubro e inclui um fim de semana louco de compras. O debate do Estado da Nação da Economia Digital, a 13 de outubro, marca o arranque da Portugal Internet Week. Desenvolve-se em três temas, comércio eletrónico, publicidade interativa e mobilidade. Vamos ter profissionais das mais variadas áreas, portanto, desde o comércio eletrónico das empresas que nasceram exclusivamente no digital, até aquelas grandes empresas, enfim, nacionais e multinacionais que estavam no negócio tradicional, mas que agora estão a utilizar a internet como forma de negócio, até ao Estado português, vamos ter a presença do Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação. Vamos também ter empresários portugueses, empresários internacionais, como digo, desde o comércio eletrónico à publicidade interativa e com o maior enfoque, se quiser, este ano, na mobilidade, dado que há a CEPI, desde, sensivelmente, meados deste ano, que passou a representar a Mobile Marketing Association. O comércio eletrónico pode ser, em tempo de crise, uma oportunidade para empresas portuguesas que procuram a internacionalização e a exportação. Para vender noutros países, não precisam de abrir sucursais nesses países. Eu diria que nós estamos hoje, se quiser, dez anos depois da grande revolução que aconteceu em 99, 2000, em que houve um grande boom do comércio eletrónico, estamos agora a viver uma segunda fase, outra vez de renascimento de grande força, em que vemos novas empresas a surgir e novos modelos de negócio, mas também as empresas tradicionais a movimentarem-se para a internet e a utilizarem a internet como também outra forma de fazer negócio. Um dos primeiros setores a explorar esta forma de fazer negócio foi o dos livros. Hoje, prova-se que o comércio eletrónico não veio substituir as formas tradicionais de vender. Na verdade, é muito interessante olhar, há dez anos atrás, para esta perspectiva, há dez anos atrás, tínhamos pessoas que diziam coisas como a internet vai matar o mundo físico, portanto, vamos fechar as lojas, vamos fechar os balcões dos bancos, enfim, todo um conjunto de teorias sobre este tema. Mas também tínhamos as outras pessoas que diziam que a internet era uma moda passageira e que certamente nunca nos tínhamos de preocupar com ela. Na verdade, dez anos depois, o que nós temos a capacidade de vislumbrar é que, se calhar, nem um nem outro tinham a razão, ou se calhar tinham ambos a razão. Isto não é nem tudo branco e preto. A ACEP, Associação para o Comércio Eletrónico e a Publicidade Interactiva, representa centenas de empresas cujo volume de negócios online ultrapassa os mil milhões de euros. Se somarmos os pagamentos no multibanco, o valor multiplica-se por três ou quatro, graças à adesão crescente dos portugueses. Em 2005, cerca de 5, 6% dos portugueses compravam na internet. Esse valor já passou hoje para acima dos 15% dos portugueses que compram na internet. A Portugal Internet Week termina a 20, 21 e 22 com um desafio para cativar novos clientes. Vamos ter um fim de semana de loucura de compras, vamos lhe chamar assim, em que as lojas online vão ter grandes descontos e vão dar grandes descontos aos seus clientes a quem quiser experimentar fazer as suas compras 20, 21 e 22 de outubro. Essa será também uma oportunidade para quem nunca comprou pela internet ter a sua primeira experiência de comércio eletrónico.